O número elevado de passageiros, cerca de 700, foram afetados devido à fraca visibilidade provocada pela bruma seca que afeta o país, obrigando ao cancelamento de voos, sobretudo os domésticos. Foi para São Felipe, São Nicolau, Boa Vista, Sal e São Vicente. Foi mais de cerca de 700 passageiros que foi afetado. Para nós é complicado fazer voos em segurança, principalmente em alguns pontos que a visibilidade é mais baixa. Esta responsável assegurou que devido a uma ligeira melhoria no estado de tempo, os voos para as Ilhas do Sal e São Vicente são retomados ainda esta sexta-feira. Mas os passageiros para as Ilhas de São Nicolau e do Fogo não tiveram a mesma sorte. Sendo assim, permaneceram em stand-by. Ainda nunca tem confirmação daqueles aeródromos, como aquele de São Nicolau, de Preguiça e São Felipe no Fogo. Assim que não tiver mais informações, não te batem a informar passageiros. De São Nicolau já foi cancelado hoje outra vez. Não te espera aquele Sal e São Nicolau sem stand-by. Aquele de fogo de manhã também foi cancelado. A previsão do tempo, conforme a porta-voz da companhia, aponta para um prolongamento da Bruma Seca para até este domingo. E até lá, os voos em Terrilhas continuam comprometidos. De referir ainda que os voos internacionais também foram afetados. Esta sexta-feira de manhã, vários passageiros com voos para Londres e Bruxelas, com escala em Lisboa, reclamaram particularmente da falta de informação sobre a efetivação do voo que havia sido cancelado esta quinta-feira, dia 2, por parte da transportadora portuguesa. Não sabemos o que é que se está a passar e não há ninguém. Cada pessoa que vamos no balcão de informação nos diz uma informação, que vai abrir às 8, vai abrir às 10, vai abrir às 10h30. Não há nenhum apresentante. Isso é uma falta de consideração. A minha filha vai para a escola, o meu marido era para estar no trabalho ontem. Eu vou para Bruselas, para Bruselas. E estamos aí, com ela, esperando, esperando, sem notícias. Todas as oficinas de companhia concorrente estão abertas, mas o TAP não está aberto. Desde ontem todo o dia estava fechado, hoje todo o dia fechado. Por quê? Aí o TAP simplesmente fechou as portas e não temos informação nenhuma. Acho que é o mínimo, é primordial que haja informação. Nem que seja para os voos inter-ilhas e para voos internacionais, porque eles precisam de informações concretas. No caso do voo internacional a que estes passageiros se refere, contactamos via telefone a agência responsável, mas o nosso contacto não foi atendido e até o fecho desta reportagem não tivemos qualquer retorno.